Hoje eu farei um treino chamado Fartilec. É um tipo de treino de tiro, mas o meu Fartilec hoje será um Fartilec regenerativo, então o ritmo será de moderado para leve. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho do meu treino para você e a gente vai falando um pouquinho sobre o Fartilec. Então, bora para mais um treino, né galera? Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do Corrida na Boa. Para quem é novo aqui no canal, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana e sejam bem-vindos ao meu canal. Fartilec é uma palavra de origem sueca, ela foi desenvolvida por um atleta em 1930. Fart significa velocidade e lec significa jogo. Então, basicamente, né, Fartilec é um jogo de velocidade e esse tipo de treino, ele é eficaz para as longas e para as médias distâncias. Diferente do intervalado e do tempo room, Fartilec é um treino desestruturado, onde você mistura velocidades moderadas, difíceis e fáceis. E logo após um aquecimento, você corre na sua velocidade máxima numa curta distância e logo em seguida você já corre devagar, né, para você poder ir se recuperando. E como eu venho falado aí para vocês nos últimos vídeos, eu estou tentando melhorar o meu tempo dentro dos 10 km e o Fartilec, ele é um treino essencial para que isso aconteça. Claro que não é só o Fartilec, é a variação de treinos de tiro aí que vai contribuir para essa melhora. Mas o Fartilec, ele é um dos que está na minha planilha aí, dentro do meu planejamento para que isso aconteça, para que eu consiga atender o meu objetivo. É isso, galera. Então, agora vamos treinar, né? Já estou indo, galera. O tempo está favorável, hein? Então, galera, eu vou começar o meu treino agora. Eu vou começar fazendo 5 minutos de aquecimento e logo já vou emendando no treino de tiro, né, no treino principal. Então, bora treinar. Bom, galera, deixa eu fazer o aquecimento. Agora eu vou começar o treino principal e eu vou gravando uns trechinhos para vocês. Estou passando aqui pelo centro de paraíso. Hoje eu vou fazer o que está sendo dentro da cidade, porque como é o vídeo mais moderado, não dá para fazer aqui dentro. Estou passando aqui pelo centro de paraíso. Estou passando aqui pelo centro de paraíso. Estou passando aqui pelo centro de paraíso. Já são 8 minutos de treino. Está uma delícia o clima. Estou passando aqui pelo centro de paraíso. 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 São 20 minutos de verte leque, sendo 10 de tiro moderado e 10 de ritmo bem leve. Galera, essa escola kestiu bem. Bom, galera, é isso. Eu acabei de terminar o meu treino. Consegui fazer no tempo bom, até melhor do que eu imaginei, apesar de ter sido um verte leque regenerativo. Teve horas lá que eu precisei dar uma segurada, porque eu estava querendo apertar muito na corrida, muitos passos, mas tudo bem. E eu consegui finalizar o meu treino aqui próximo de casa, já estou a caminho até, eu consegui pegar uma manhã mais fresca agora, porque começou a esquentar. E é isso, galera. Esse foi o meu treino. Eu queria ter interagido mais com vocês durante o meu treino, mas quando eu corri dentro da cidade, eu tive que ficar prestando muita atenção, porque eu estava tocando uma calçada e eu estava atravessando as ruas, então eu tinha que prestar um pouco mais de atenção. E também aqui tem muita, o calçamento aqui é muito parada de pico, com montões muito altas e baixas. Eu tinha que tomar cuidado para não torcer meu pé, para não cair, para não acontecer nenhum acidente, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do um pouquinho que eu consegui mostrar do meu treino para vocês, um pouquinho que eu consegui mostrar também aqui de paraíso. E é isso, né, galera, o part-lec é isso mesmo, é essa variação de velocidade por a velocidade máxima, né, mais rápida, numa distância curta e logo em seguida a recuperação, uma recuperação assim que você faz ela caminhando ou trotando. E para quem quer melhorar o ritmo, quer melhorar o tempo na corrida, com certeza o part-lec é um ótimo treino. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, e galera, não esqueçam de deixar o seu like, você deixando esse like faz com que esse vídeo chegue para muito mais pessoas e ele acaba fortalecendo o canal, e para quem não se inscreveu, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, que toda quarta e sábado às 8h15 tem vídeo novo no canal. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha motivado vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.